Andressa Suíta chama atenção no maior evento de moda do mundo, com vestido diferente na Paris Fashion Week. Ela vira atração e a imprensa internacional elogia a esposa do Gustavo Lima. Veja agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. O que é isso? Atenção Obrigado.